A Categoria de Turismo Religioso A Categoria de Turismo Religioso A Categoria de Turismo 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 foi produzido por Eduardo Macan para a Dominican Republic. Obrigado. Em nome da Secretaria de Estado de Turismo da República Dominicana, em meu próprio nome, graças aos organizadores, graças ao cuidado e muito obrigado a todos. A CATEGORIA DE GOLF E TURISMO Passamos já à CATEGORIA DE AVENTURAS, EXPEDIÇÕES E VIAGENS. Convido o Luís Pereira, Presidente da CATEGORIA DE GOLF E TURISMO DE AÇORES. Então, para a maior música, a Ilha da Natureza Mágica, Ilha da Natureza Mágica, produzido e dirigido pelo ofício para a Associação de Turismo dos Açores. A CATEGORIA DE GOLF E TURISMO DE GOLF E TURISMO DE GOLF E TURISMO DE GOLF E TURISMO DE AÇORES. A CATEGORIA DE GOLF E MÉQUICABE Maria, como é a nossa que é para fazer mais quieta demonstração? Amém.